Sério? Sério? Minha copa chegou, não esnoba. Seja natural. Oi! Com licença, desculpa pelos cremes e as joias e o... e o... e o comprar você. Aquilo não era eu. Era eu, mas... não, era, óbvio. Eu não tenho um clone nem nada disso, mas eu... Ah... ah... Quer... Dançar? Claro que quer. Sim. Dança, dança, dança. É, isso. Isso. Como eu faço? Relaxa. O que eu faço? Amém. 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 Sinto algo muito estranho sobre ele. Fique de olho no príncipe ali.